Olá, está no ar o Conexão Futura na tela do seu canal Futuro e você encontra com a gente também no futuraplay.org. Quando o orçamento não cobre as despesas e o saldo da conta corrente bancária entra no vermelho, é hora de pedir ajuda. Nos últimos anos a soma de recessão e desemprego contribuiu para um aumento significativo no número de brasileiros endividados, mas eles também estão mais dispostos a pagar o que devem e a renegociar dívidas. Nós convidamos então o administrador Marcelo Henrique Gibrito, que é professor do IBMEC Rio, para conversar com a gente sobre o assunto e dar algumas orientações. Tudo bem, Marcelo? Olá. Marcelo, a gente sabe que o ideal é não ter dívidas, mas o ano de 2016 não foi fácil, 2017 também está parecendo que não vai ser mais fácil que 2016, então muitos brasileiros acabaram contraindo dívidas indevidas e aí chega a hora de renegociar. Qual é a dica que você pode dar para quem está em casa agora e que está procurando renegociar uma dívida, seja do cartão de crédito, do cheque especial? Então, você colocou um ponto muito importante, quer dizer, o ideal não tem dívidas, mas a tal história. Águas passadas não movem moinhos, talvez você foi forçado, foi uma circunstância, doença, enfim, alguma questão. Então, essa dívida que vai entrar é para resolver um problema, não é para criar um novo. Então, essa dívida que você vier a contrair para saudar uma obrigação anterior, ela não pode deixar você mais estressado do que você já está. Então, seria assim, um socorro para lhe dar tranquilidade financeira. Agora, você está dizendo isso no fato de, por exemplo, alguém pedir um empréstimo para renegociar uma dívida anterior. Então, nós temos dois cenários que a gente poderia traçar. O primeiro cenário é você encontrar uma dívida com uma instituição, com uma pessoa e aí você voltou essa pessoa, voltou essa instituição e aí você está renegociando com essa pessoa e com essa instituição. Então, uma segunda situação que seria você procurar uma terceira pessoa, uma terceira instituição para você, então, vir a contrair um empréstimo para, então, saudar uma dívida com outras partes. Então, são duas situações distintas. Como o consumidor pode, então, analisar o que é melhor para ele? Em que casos pode ser interessante? Então, vamos lá. Quando a primeira situação, que é, você é procurado pela instituição ou por quem lhe deu dinheiro emprestado e está sentindo que você está com dificuldade, na realidade, essa é a melhor situação para você, porque essa pessoa está disposta, entre aspas, até ajudar. Então, ela está estendendo a mão e aí vale a pena... Renegociar. 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 Porque há uma intenção positiva. Ainda no primeiro caso, você ir à instituição e a pessoa pedir, olha, gente, estou com dificuldade, vamos renegociar, você já entra com uma situação um pouquinho mais, com poder um pouquinho menor, mas você está demonstrando seriedade, você não quer dar calote. Olha, eu quero pagar, mas eu, sabe, estou com dificuldade, enfim, dá para a gente, né, entrar num acordo. Então, seria, você quer contar com a boa, a compreensão dessa outra pessoa. Então, esse é o primeiro caso. Eu diria que é um caso mais simples. O segundo caso, que é mais complicadinho, porque você está indo procurar uma pessoa que não tem nada a ver com isso e ela pode querer ganhar em cima de você. Você pode gerar uma bola de neve em relação ao comprometimento da sua renda. Agora, Marcelo, recentemente o Copom baixou a taxa de juros em 0,75 pontos percentuais. Houve aí uma certa euforia, a gente viu muita matéria falando sobre isso, as pessoas correndo, as agências. É um momento favorável para renegociar dívidas com essa queda? Poxa, esse ponto é importante e atual, né? Quer dizer, na quarta-feira, dia 11 de janeiro, houve quem dissesse até que houve uma surpresa com a tal queda de 0,75 pontos percentuais, né? Que houve uma surpresa. E aí, a gente já podia até ler nos jornais na quinta-feira, no dia seguinte, que noticiaram isso, que até os bancos estavam pensando também em reduzir as taxas de juros. E há, assim, um certo clima de otimismo e de euforia, que é muito bom começar o ano assim, né? Um astral positivo, vibrante, alegre. Então, isso é realmente um momento bom, porque a gente não sabe, e isso tem que ser dito, se isso vai durar. E quanto tempo isso vai durar? A gente não sabe o que vai acontecer com a aposta do novo presidente dos Estados Unidos, a gente não sabe quais são as implicações na Europa com os imigrantes, o caso do Brexit, a gente não sabe o que vai acontecer com o caso da China. Então, tem muitos fatores que podem, digamos, influenciar na economia. Então, se aparecer a oportunidade, e finanças tem muito disso, aparecer a oportunidade, aproveite. Se alguém estende a mão, pelo menos ouça. E podem surgir ideias muito interessantes, importantes. Quer dizer, é bom esperar, então, que a empresa ou o banco faça um contato com o consumidor. Mas também pode ter uma postura ativa perante a empresa e o banco com o qual você tem dívida. O que talvez é um pouquinho mais delicado é você contrair com uma agiota, né? Ou com uma outra, uma terceira parte, uma dívida, e aí você só está trocando de mãos. Isso aí é um pouquinho mais complicado, tem que tomar cuidado. Não estou dizendo que seja ruim, eu só estou dizendo que precisa tomar cuidado. Marcelo, como o consumidor pode evitar os abusos dos bancos ou de uma financiadora, por exemplo? Aqui ele deve ficar atento. Você diz no caso da negociação da dívida? Isso, isso. Se porventura ele perceber que está sendo cobrado uma taxa indevida, um certo abuso das financiadoras, há alguma regulamentação para isso? Eu acho que a sua pergunta é muito importante. Para mim esse assunto é relativamente óbvio, porque eu sou profissional da área, né? Então, uma pessoa que não entende talvez do assunto, deve talvez procurar sim um profissional, conversar, perguntar. Se alguém te faz uma proposta, talvez não aceite de imediato, ou ao ouvir a proposta, leve alguém com você que entenda do assunto, né? E se você não se sentir confortável, ouça, como se fala, o ronco das tripas, né? Ouça a sua intuição, tem a energia, um aspecto importante, é meio esotérico falar sobre isso, mas ouça a sua intuição. Então, é sim importante. Quanto a uma negociação, é claro, existem juristas que dizem que você pode até eventualmente contestar um contrato, por ser abusivo, mas entrar numa questão de litígio na justiça é complicado, né? É melhor tentar resolver. E o brasileiro tem um lado bacana, a gente gosta de conversar, de resolver. Então, quando a boa intenção de ambos os lados, e principalmente, gente, otimismo, sabe? Pensar positivo, acredite que vai dar certo, eu acho que isso é bacana. Marcelo, a gente já está caminhando aí para os minutinhos finais da entrevista, e a gente falou logo na abertura do programa que o ideal mesmo é não se endividar. Agora, que dicas você pode, então, dar em relação ao comprometimento do orçamento familiar, para que a conta não entre no vermelho, queria algumas orientações suas, então, para quem está nos assistindo. Eu acho que tem um aspecto interessante, é, tome cuidado com as liquidações, e tome cuidado comprar coisas que parecem ser pechinchas. Produto caro é aquele produto que você não usa. Tem pessoas que começam a ficar comprando, 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 porque está barato, e essa televisão está barata, o ar-condicionado está barato. Aí começa a comprar, e aí você vai começar a comprometer o seu orçamento, e você não vai poder pagar as suas dívidas. Então, procure ter uma lista do que você realmente precisa comprar, e quando você for numa liquidação, aí você vê se a sua intenção de compra está naquela lista, para não sair comprando de uma forma e gastando de uma forma sem controle. Porque isso é um problema. E o parcelamento pode, muitas vezes, não ser tão vantajoso assim. Gente, a gente pode pagar à vista agora e ter um desconto. Aí vai, se você não sabe usar uma calculadora financeira, pergunte a alguém que conheça e vê se, inclusive, o desconto para pagar à vista não está sendo melhor do que ficar pagando parcelado. Aliás, é sempre muito bom, junta o seu dinheiro, pague à vista e peça para baixar o preço e para não comprometer a sua renda. E ficar adiando ali o pagamento. Gente, é muito importante a tranquilidade financeira. Exatamente. É muito importante poder dormir de noite e ter aquele sono profundo, gostoso. Muito bom, Marcelo. Eu quero dar uma dica rápida para você que está em casa de dois sites em que você encontra mais informações sobre planejamento financeiro. Então, vou colocar o Portal do Investidor. Está aí, portaldoinvestidor.org.br. Se você rodar aqui pelo site, você vai encontrar dicas até mesmo de como conversar sobre esse assunto com seus filhos em casa. Tem cartilhas disponíveis aqui, tem tabelas disponíveis para você também. Se planejar financeiramente. E o site, perdão, eu falei errado, é portaldoinvestidor.gov.br. E aqui ao lado, então, para você o planejar. Vou colocar planejar.org.br, que é o site da Associação dos Profissionais que trabalham com planejamento financeiro. E aqui você também encontra dicas importantes para não comprometer o seu orçamento. e você consegue aqui também, nessa área, procurar um planejador financeiro para te ajudar aí no orçamento da sua casa. Dado o recado, na próxima entrada do Conexão Futura, vamos falar sobre calor. O que será que está acontecendo com o clima, com a temperatura? E quais são as indústrias que mais lucram com isso? Você, claro, não pode perder esse bate-papo. A gente volta daqui a pouco, então, com mais Conexão Futura. Até já! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho